Oi gente, eu sou a Juvenâncio. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito triste, né? Sobre depressão. O que é uma depressão? Depressão é um transtorno mental que causa uma tristeza profunda e persistente. Perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas e uma variedade de outros sintomas físicos e mentais. A depressão pode ser leve, moderada ou grave e pode durar semanas, meses ou até anos. Os sintomas da depressão variam de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, mas alguns dos mais comuns incluem tristeza profunda ou persistente, perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas, mudanças de apetite ou no peso, insônia ou excesso de sono, fadiga ou perda de energia, dificuldade de concentração ou tomada de decisões, sentimentos de culpa ou inutilidade e pensamentos de morte ou até suicídio. Se você está experimentando cinco ou mais desses sintomas por duas semanas ou até mais, é importante procurar uma ajuda profissional. A depressão, gente, é um transtorno tratável e com um tratamento adequado você pode sim se sentir melhor. Existem vários tratamentos para depressão, incluindo medicamentos, terapia e mudanças no estilo de vida. Os medicamentos podem ajudar a melhorar os sintomas da depressão, mas não são uma cura. A terapia pode ajudar você a entender seus pensamentos e sentimentos e desenvolver mecanismos de enfrentamento saudáveis. As mudanças no estilo de vida, como exercícios regulares, uma dieta saudável e dormir o suficiente, também podem sim ajudar a melhorar os sintomas da depressão. Se você está lutando contra a depressão, não deixe, gente, de procurar ajuda. Você não está sozinho. Existem pessoas que se preocupam com você e querem ajudá-lo a se sentir melhor. Olha só, aqui estão algumas dicas que eu vou dar para vocês para ajudar você a lidar com a depressão. Fale com alguém sobre como está se sentindo. Busque ajuda profissional, se necessário. Faça mudanças no seu estilo de vida, como exercícios regulares, uma dieta saudável e dormir o suficiente. Cuide de si mesmo, faça coisas que você gosta e que te fazem feliz. Não tenha medo de pedir ajuda. Existem pessoas que se preocupam com você e querem ajudá-lo a se sentir muito melhor.